Onde descobriram esta criatura? Não acredito! Querida, não te recorda? Eu sou Conchita de Fogós, não me recorda? Que foi eu, que tirei o nome fora do padrão O nome de Fogós É de prima que eu mandei o prima, não acredito Pelo amor de Deus, eu estava olhando uma coisa muito fácil Agora vale o que nos dá, senhor? A senhora está fazendo o que? Tenho que agradecer que eu te largou a viação e está cá Graças a Deus, eu me livrei disso E mais uma coisa que está Ai, que lástima Petrolina Que hermosa Que foi hermosa quando lembro desse nome Porque claro, como se há de ter Uma comissária de muertos Chamada Petrolina Que cade o glamour Por isso Obrigada Cambiamos para ser Qual o nome? Por favor Ai, que rica blasti Nunca As perguntas Um Muito Com Pina e com Alice Claus! Ah, meu Deus, até a onda! Eu quero saber se eu tenho cara de que de Minas para ser padrão. Querida, favorita, algo mais. Tu se lembra quando tu andavas que eu disse que no avião tem que ser deslizado e não acabado? Quem aqui não te viola comigo como planta-ponta, por favor? Planta-ponta-ponta, porta-planta, porta-planta... Eu não aprendi. É um absurdo. E você quando vem aquele padrão para cá, para cá, para cá, para cá... Ai, eu tenho medo de passar com a planta. Querida, como você tem? Porque tem as foltronas. Porque se você fica apirando, bate com o laparticito, na cabeça de uma pessoa... Mas, desculpa, eu esqueci, porque eu não consegui ter o acesso, mas eu queria dizer para vocês e tal, que a empresa me colocou no projeto, se eu ir para nós comissários, estamos assim, assim, um pouco acima do peso. Porque quando a gente vai atender o passageiro, a gente faz a comissária estar em delta. que a gente vai batendo um pouco na CD, CD. Mas eu vou melhorar, eu vou melhorar. Estou fazendo as viatinhas. Você sabe da cinturita, não? O que? A cinturita de piloto! Do, onde está? Acabou, né? Foi um Hot Dog. Tanta semana, a minha, tem uma promoção, um show, um negócio ali, eu tá comi, gente! Tem que ter que ser um miojo, né, para guardar diário. Ai, gente, falei! Eu não queria entregar com a galera aqui, que eu sei que faz isso, né? Mas a gente não vai sair comprando um só iPhone, é assim. Entrei que ela viu, tá? Você parou de comer daquela maneira? Parou? Eu não sei o que ela tinha mas ela não podia sair a corno que ela queria em todas as cidades e comia, comia, comia. E ela queria comer tudo o que ofereceu. E eu dizia por favor querida Pérola muita calma você não pode comer só faz aquela cara de paisagem. Gente, mas quem consegue viver de vinte e água? Essa criatura, né? E anda disparça, morendo de fome mas é mais chique não é junto é mais chique daquilo Eu tenho a mão do umbral, né? Eu vou contar essa história depois Sim, claro, claro. Ah, mas posso falar, sabe o que eu tô com saudade mesmo? Eu tô com saudade porque eu vou dizer pra vocês essa pessoa não é de dor, que isso sim é comissário o pessoal quer derrubar ela, mas eu vou chamar pra ver se ela ela quer que Cida, Cida Moraes que foi com a história da Vibe que ela era gente boa, que eu vou dizer pra vocês isso, senhora amiga que eu tô vendo oi amigado oi amigado oi amigado oi amigado oi amigado pisar no palco me lembrar do voo gente, uma das coisas mais engraçadas do comissário é porque ele tá agora e de repente acontece um voo madrugadão madrugadão quer ouvir? claro sim ok aquele voo que você tá mais falado pra cá vou dar um exemplo esse passo macapá macapó bom tô eu lá na porta do avião com a minha colega, né o avião do 737 bom dia bom dia, senhora bom dia, senhora louca de só, né 4 horas da manhã não sabia se era homem, se era mulher, se era cachorro sabia nada só num bandido quando de repente me entrou uma criança aparentemente fiquei fica aqui querida fica para fica ô acabou o embarque? pode gente, era um anão era um anão bom diante dessa situação isso não é mentira isso é verdade todo mundo aqui que já viu já já prevenciou inúmeras situações a prova do português a do português e a do português essa 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 do português é a seguinte estamos indo para o porto todos nós estamos a bordo né o porto eu até esqueci o número qual é o número? voo do porto pode deixá-lo que o porto terminou o jantar e fomos a recolher estamos a recolher os bandejas começam com uma coisa do senhor e uma coisa do senhor o senhor assim senhor sua bandeja senhor sua bandeja Senhora, está bem? A minha filha está aí, o meu Joaquim dorme O criança nem escuta o barulho Escuta o barulho Está dormindo desde a hora, vou voltar Ai, mas deve ter recuindo Senhor Joaquim, senhor Joaquim Bom, sacudindo o senhor Joaquim, senhor Joaquim Nada Pedimos para a esposa dele sair O Joaquim lá, largadão Botamos o senhor Joaquim na exec Para quem não sabe, a exec é executiva Deitadinho lá, senhor Joaquim Fizemos um espírito, tínhamos uma médica E aí, estamos mexendo no senhor Joaquim Ah, ah Tentando de tudo o senhor Joaquim E isso e aquilo E a mulher vem Ai, o senhor que eu moro A senhora está bem fora do seu marido Ai, o senhor que eu posso Tô e calma, senhora Não é por causa do Joaquim, não O problema é a família dele Isso não é de uma festa Ele morreu O Joaquim morreu Obrigada, gente, boa noite 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 Obrigada, gente, boa noite